Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Noiva de Manuel Gomes, Maria Reis, vem a público e expõe tudo o que vem acontecendo com eles E vídeo repercute nas redes sociais E neste vídeo especificamente eu vou mostrar tudo pra vocês o que é que realmente vem acontecendo Mas antes do meu dia o conteúdo eu gosto de fazer uma pergunta pra você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital no valor de 5 mil? Se não, é muito simples fazer Aqui na descrição você vai achar este link aqui Neste link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete o seu número de telefone Clica aqui no li e concordo e clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, lembrando a todos que o valor da cota é 50 centavos Acho que todo mundo tem 50 centavos em casa e com certeza não vai fazer falta pra você Então com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais Pra vocês que não sabem o que está acontecendo, recentemente o cantor e compositor Manoel Gomes Anunciou através de suas redes sociais que está noivo da dentista Maria Reis E recentemente a mesma veio a público e acabou fazendo um pronunciamento logo após receber algumas críticas Onde segundo a mesma Manoel Gomes faz milagres E essa fala dela vem chamando muita atenção Eu vou deixar um pouco do que ela falou aqui pra vocês Bom dia, bom dia, bom dia meus amores, como é que vocês estão? Gente, eu sou muito tonta Eu acordei cedo jurando que hoje era sexta-feira Meu Deus do céu, que doidura Enfim gente, hoje é sábado Fazer uma caminhadinha, ir pra academia Estudar um pouquinho, ler um pouquinho Procurar uma comidinha saudável por aí E é isso E no mais eu estou bem Vejo muitos comentários maldosos Muitas pessoas maldosas Eu fico calada Relacionamento é coisa de duas pessoas E não cabem três A não ser que o relacionamento de vocês sejam a três, né? Aliás, aqui tem gente que tem relacionamento até a quatro, né? Leva chifre, bota chifre Gente, o Manoel Gomes Ele é um homem mágico Ele faz milagres Porque antes Todo mundo achava que eu era velha Todo mundo achava que eu era feia Aí agora todo mundo acha que eu sou a novinha Com cara velho E que eu sou a mulher linda Com cara feio Já pode vender a fórmula, viu Manoel? Meu Jesus amado Enfim Eu acho que as pessoas estão tão fúteis Tão ridículas Eu não sei se esses comentários são pra ganhar uma curtidinha Pra pessoa sair da vida de tédio Ou se realmente as pessoas estão expressando o que está dentro do coração de cada uma Porque Eu não entendo como é que a felicidade de uma pessoa pode incomodar Outra Inclusive pessoas que nem me conhecem Não sabem da minha história Não sabem da minha luta Não sabem da minha vida E isso Eu fico questionando Sabe até onde o ser humano Eu preferia nem estar falando Sabe ficar quietinha no meu canto E viver minha vida Mas algo me incomodou bastante E ele continua sendo puro O empresário já sacaneou Pessoas já fizeram montagem de vídeo Dele com outro cara E ele continua firme e forte Manuel, além de tudo, é um homem forte Um homem sábio Então é isso Então é isso meu povo Vamos parar de querer ser o que nós não somos Querer a perfeição Que você não tem Que eu não tenho Então Vocês lembram de uma postagem que eu fiz No começo do mês A respeito de setembro amarelo Da hipocrisia das pessoas Né Algumas pessoas curtiram bastante Outros me criticaram E Deus, ele é tão justo, né Que vocês estão vendo aí Na verdade O quanto as pessoas Gente, cabelo tá Misericórdia Cabelo bagunçado Mas eu sou isso Eu sou real Então eu acordo De cabelo assanhado Bagunçado Com alheiras Tive que colocar um fito Porque eu não sou obrigada A parecer tão feio Porque agora Depois da mágica do Manuel Eu sou uma mulher bonita Então me atura, hein Então, gente Eu dou risada Dessas mulheres Que apanham em casa E se submetem Pra viver com um cara Que maltrata Que não manda uma mensagem Pra vocês Que não liga Que não leva vocês Pra comer um espetinho Um sanduichão Daqueles maravilhosos Nem um hot dog Nem pra comer a farofa do ovo Não faria de puba Porque eles Saem do trabalho Deles e vão pro boteco Enquanto vocês Mulheres Ficam em casa Cuidando dos filhos Chega em casa O cara Beba do mal Trata vocês Batem E outras aqui Vivem Mendigando Pensão De 120 reais Meus amores Eu sou uma mulher Independente Eu trabalho Desde que eu tenho 11 anos Eu já fui Babá Eu já fui Doméstico Eu já fui Recepcionista Telefonista Sacoleira Dona de loja Trabalhei com políticos Hoje eu sou empresária Hoje eu trabalho No governo do estado Que é considerado O melhor governo Do Brasil Eu trabalho Na minha profissão De ontologia Então eu tenho Muito orgulho Fico achando lindo As pessoas perfeitas Me julgarem Tantos casamentos Perfeitos De fachada Tanto namoro Com tanta Pois é rapaziada Como vocês viram aí Este foi o pronunciamento De Maria Reis Noiva de Manuel Gomes E você O que realmente Vem achando Desse relacionamento Deles dois O que é que você Vem achando Disso tudo mesmo Vale a pena Ressaltar que Essas críticas É muitas pessoas Falando aí Que Maria Reis Está com Manuel Gomes Porque ele é famoso Porque ele tem dinheiro Você acha isso mesmo Como vocês viram aí A mesma falando Que é empresária Que não Meio que necessita Desse dinheiro De Manuel Gomes Muito complicada Essa situação E com certeza Isso sempre vai render Nas redes sociais E sempre vai gerar comentários Enfim rapaziada Lembrando a todos Que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição Muito obrigado Se você assiste até aqui Espero vocês Um próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau